Vai! Quem é? Cadê? Tocou a campainha, Lara? Vamos... Não, cuidado, que é chorrinha! Você tem que olhar aí, se tiver... Parece que eu tô vendo alguma coisa ali? Procura aí! Também tô vendo o negócio! Ai, papai Noel! Tem que passar o must! Quê? Tem que passar o must! É muito obrigado a ninguém! Que chique! Vamos gravar? O que é? Super KXD! Lara, o que é isso aqui que você ganhou do Papai Noel? Google, Super KXD, e tem dois rabos! Abre pra ela ver! Mostra aí pro pessoal de casa ver! Veio! Veio um bonequinho! Veio sabe quem? Veio a... Veio, 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 desceu... Ai, desceu! Veio a capivara! Deixa a Marcelinha filmar o bonequinho! Aqui a capivara! Ah, lá pega o... Tem o livrinho! Olha aqui o livrinho! Que bonitinho! E aqui cada livrinho... Deixa o pessoal de casa ver o livrinho! E também, gente, cada vizinho... Vem uma imagem que vai bloquear... Uma figurinha que ela vai colar depois num álbum! Não tem... Num álbum não, aqui, ó! Tem... E também, aqui também, tem... Tem problema pra gente de ver aí, aqui, o cosiguinho aqui... Pra você ficar colocando aqui no jogo, aqui! Que chique! E é o cosiguinho da... E também é o cosiguinho da Maxine! Da outro, filho! Qual que vem aí? Toma que não vem de... Veio o guacilinho! Mostra aí, pessoal! Ai, que fofo, gente! Eu gostei mais desse! Mostra o próximo aí pra Marcelinha! Aqui, ó! O livrinho é igual, filho! Não precisa mostrar só pra ele! Eita! Todos livrinho é igual, gente! Todos, mas vem com um bichinho, né? E aqui, eu acho que vai ser só! Mostra o bonequinho pra nós! Veio, sem fita! Ai, que fofo, gente! Não tem o nome! Ai, que belezinha, gente! Aqui, agora, o Wivinhos! Vem uma figurinha do Halloween! E, pera, deixa eu pôr aqui no cosiguinho, assim! E cada livro tem uma tarefa pra gente fazer! Cadê? Veio o Death Boy! Olha! E veio... Mostra aí! Ai, que fofo! Eu não sei quem é! E aí, Lara, pro público! Veio o... Esse chama como? Rapaz, um pinguizinho! O Patolino! O Patolino! O Patolino! O Patolino? Mostra aí, o bonequinho! Veio... Ai, a mãe! Sabe quem é essa daqui? É a mãe do Admin e do Ninda! Sério? Eu tenho a madura dela do PKCD! Vai, Lara, mostra aí! Ai, que fofo isso! Lara, deixa eu ver de novo! Aqui, o cozinho! Pega lá! Ai, eu acho que eu achei esse o mais fofo de todos! Ah, Pami, o que eu mais gostei foi a mãe do... E ativei a Tio e vai que passe sim! Veio o unicórnio! Ai, o unicórnio! Que lindo! Pera aí, deixa eu mostrar! O unicórnio! Ai, que fofo! Nossa, é pra vida! É o unicórnio! 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 Que sorte! Que bonitinho, moleque! Só se nada! O unicórnio! Eu unicórnio! Pra que que você... Ai, que fofo! Ah, mas esse é fofo! Você pode trocar com coleguinha! E daí? E daí? Isso daí pra mim não é nada! Você pode trocar com coleguinha! Né? Não é! Mostra aí! Azimin! Azimin! Mostra aí! Veio o Azimin! 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 Pronto! Vamos pôr o código do PKCD! Pera aí! Isso! Vamos lá ver! Eu também não! Vamos lá ver! Cadê? Olha! Não, cadê eu? Agradece o inglês de novo, que eu quero ver! Tem aqui, Papai Noel! Não, olha aqui a mamãe Celinha! Tem que for só o Papai Noel! Ó, aí... Eu acho que aí tem o presente do seu papai e da sua mamãe! O que você pediu pro Papai Noel? Abre aqui pra gente ver! Abre aqui, que aqui é bem clarinho! Dá pra ver direito! Eita! Tem fita! Tem fita! É o mesmo empolho, né? Que a sua filha me pegou, né? É, papel igual, né? Você vê? Ai, o Papai Noel brilhou em todas as casas! Ah, esse acho que é pro seu pai que mandou de presente pra você! Olha, com uma bolsinha! Olha! Olha, uma super long! Vamos abrir! Vamos abrir depois? Não, abre a bolsa! Duas long! Mas aí, a figurinha que vão ficar lá! E esse aqui só não vai abrir? Eu vou! Então, acho que eu tô sem nota de 100 reais! Nota de 100 reais? Se eu adivinhar, tu vai pagar meus alvices! Não, sei o que você vai ganhar! Não, sei o que você vai aumentar! Oh! 200 reais! A Larinha tá rica! Tá rica! Nós estamos aqui com a... Lara! De novo! Lara, mostra o pessoal de casa que você ganhou do Papai Noel. Eu ganhei o alojinho e chegou... Sabe o quê? Goggles! Não, mas agora que você vai abrir. É. Como que chama? Goggles. Isso dá até o alojinho, pai, já é duas que eu quis ir. Então, mas é o quê? E o R$200 que eu ganhei do meu pai. Certo. Mas como que chama essa bonequinha, Lara? LOL Surprise. Então, abre a LOL Surprise aí que o pessoal de casa quer ver como que é a bonequinha. Ai, aqui tem uma zica. Isso, com certeza. Tem um lacre aí, ó. Abre bem devagarzinho. Sabe isso? Pera aí. Que o pessoal de casa quer ver. Bem devagar, mostra para a câmera. Olha aí. Devagar, com toda cautela. Não, Marinha. Continua abrindo esse aqui, ó. Vamos abrir esse, depois você abre o outro. Aqui tem outro negócio aqui para limpo só. Cadê? Aqui. Abre aí primeiro esse. Mas eu confio dificuldade. Porque aqui tem em cima desse negócio e aí isso daí é dificuldade. Quer que a Marcelinha tenta abrir para você? Eu estou conseguindo. Está conseguindo? Estou. Isso, devagar. Olha só, gente, pode deixar o negócio aqui. Está lá em cima jogando. É uma... Olha, meu Deus. Olha aqui, o negócio vem com brilhinho. Isso, aí agora você vai abrir devagarzinho. Aqui tem uma tesoura. Vou mostrar aqui, ó, pessoal. Óculos de estrela. Amarelo. Que lindo. Lara, mostra aí para o pessoal. Eita, caiu da minha mão. Uma mamadeira dorada. Mostra aí. Ah, isso daí é para a palavra em cima. É para a palavra ficar... Daí, deixa eu mostrar. É para a palavra ficar em pé. Ah, é um pedestal, gente. É para a palavra ficar em cima. Aqui, ó, veio aqui. Olha, é de natalzinho. Veio aqui um gorrinho para não ficar com fio, né? Mostra aí. A roupinha. Ai, que linda a roupinha, gente. É cheia de brilho. E veio com esse cabide. E veio com esse cabide. E aqui. Olha isso. Eu metei o vestido. Um salto. Um salto. Olha isso, gente. O sapatinho. Deixa a Marcelinha mostrar. É um salto. É um salto. Um salto. O cabelo dela é muito... Mostra para a gente. Ai, que coisa... Gente, agora eu vou montar... Vou montar a mantequinha para vocês aqui, ó. Então, mostra. Aquele pedaço que eu acabei... O que você está colocando aí para o pessoal ver? Mostra para nós. A blusinha. A blusinha encaixa aí. Tá um pouco difícil. Deixa a sainha, Lara. Papai, meu Deus. Estou muito gordo. Ai, gostei. Então, pessoal. Foi assim que ficou a LOL. A super LOL da Larinha. Ficou um arraso, né? E ela... Ela é muito fashion. E esse cabelo de glitter... Um nu, a gentinha do Papai Noel. Adivinha de quem? De quem? Da tia Nancy. Da tia Nancy. Agora, dá um beijo. Tem que passar umas? Ah, aí a gente vê. A Marcelinha que ajudou a escolher, viu? Ah, eu estou pedindo para um robô. Mostra o que. O que é isso? O Papai Noel é tônico mais um. Você já tem? Diferente. É do astronauta. É do astronauta. É do astronauta aqui. Você sabe, né? Eu sei. Aí, ó. E tem. É, ó. Aí. Ai, que bonitinho teu fudinho. Tem buruco. Ai, eu fudinho. E joga aí uma face para nós ver. Ok. Aqui, ó. Eu gosto mais de memória. Olha, nossa. Tá, eu descoca. A voz é mais fofinha, né? É, é mais fofo, né? Você gostou? Sim. Como assim, né? Não tem? Mas o pior é que esse negócio eu falo em gays, né? Uhum. Tá, tá bom. Ah, você está comportadinha? Ela falou nesse dia. Senta aqui, ó. Senta aqui para a Marcelinha aí filmando, você abrindo. Mas o Papai Noel já monta que ela ainda está comportada. Você ainda está comportada? Aqui o negócio que vai... A Marcelinha está te ensinando como que grava. Aqui o álbum de qual podem vir? Abre o álbum e mostra para o público. O álbum? É, isso aí que você... Isso aqui, ó. Abre aí e mostra as lojas que vem. Mas também o outro vem. Então eu posso encontrar de estar aqui também e tem as lojas. Mostra aí. Eu quero ganhar essa daqui. Mas também tem que ganhar vim essa ou essa. Mas o que eu mais faço é essa daqui. O Lara, mas pode vir repetida também, né? É, pode vir. Aí eu posso dar para minhas amigas. Tomara que não venha repetida. Um óculos cor de rosa. Gente, olha esse óculos. Que luxo. E esse outro? A mamadeira. É uma cerveja. Olha essa mamadeira dela. Isso. O que é isso? A roupinha. A roupinha. Olha a roupinha. Ela é verde. Veio o que? Uma blusinha? Uma saia? Não veio aqui. Essa blusinha de manga comprida e um sócinho. Que fofinho. Parece aquele sapatinho de bonecas. Ah, tipo uma botinha. Tipo aquele sapatinho de bonecas assim, Gerson, né? Ah, sei. Olha, gente. O sapatinho, que coisa linda. Isso. Alô, agora. Já estou vendo um brilho aí. Veio quase igual. Mas essa daqui tem o cabelo diferente com o pava. E onde que você deu a sua volta? Ué, não está comigo, não? Então. Olha que linda, gente. E esse foi o resultado final. Gente, então. Esse daqui foi o resultado. E aqui, aqui. O mais gostei foi dessa daqui. A verde? A Marcelinha gostou mais dessa.